E aí pessoal tudo bom? Aqui é o Edson do canal Vilosão, voltando aqui com este mito. Equipamento, vamos ver o que podemos melhorar aqui. Aqui, olha. Pintos e símbolos, espada dupla. Ah, moleque. O que temos no inventário? Vamos de missãozinha. Já encontramos a Aya. Vamos nessa aqui agora. Para que eu saio daqui agora, estou perdido. Ah, moleque. Ah! Maluco, o bichinho é foda mesmo, velho. Sendo se eu tô no caminho certo. Caraca. T pensava. Tem um caminhão. Tem um caminhão. Eu acho que é o outro. Esse é o outro. Quem vai sair daqui? Não tem nenhum. Obrigado, velho! Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Mais a frente, pessoal, que eu estou desgovernado. Eita porra! Machucou o cavalo. Caralho! Maram! Fim de silencio. . . . Vamos lá. Vamos lá. Melhor eu não ser visto nesta área. 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 Alguém chegou antes de nós a isso? Eu vou te matar! Não vai jogar desse jeito, imbecil! Vou acertar ele! Atrás de mim, queria! É o seu fim, animal! É o seu fim, animal! Filha da mãe! Tem que ir no Mokov, os caras são foda! Nível 11! E eu sou apenas nível 7! Não dá pra competir com uns cabanesse não, maluca! Alto! Não saia daqui! Tenho que tomar cuidado por aqui! Não saia daqui! Ah! Ah! E aí Ah! 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 Esse arco aqui é muito feio. Eu não gostei, eu não gostei do bicho. E o sete? 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 É ir? O sete? Nossa, o que é isso? Chega, morra! Não aponta isso na minha cara. Me dê uma ajuda aqui! Vou chamar as tropas! Eita porra! Caralho! Tá foda chegar nesses bichos, velho! A minha mesa tá faltando ele... É, maluco, tem que... Rapidamente... Subir de nível aqui, senão... Você aí, pare! Ah... Melhor não chamar atenção aqui... Ei, o quê? Idiota! Você não pode com nossos guerreiros! Está cansado? Está escalando! Atirem nele! O quê? O quê? Uh! Sai, maluco! Ouviu isso? Abre os olhos, irmão O que pensa que está fazendo? Oh, vá kecht, menor Nun é suceder Eu vou matar esse safado, maluco É, menor, vai ter trabalho aqui Vai ter trabalho pra caralho Não, 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 não Não, 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 não Ele está lá Vamos na cola dele O que está acontecendo? Ei O que? Ei, vou estripar você Parque da mulher, parque da mulher Droga, somos dois Temos que acompanhar Vamos ver qualquer perigo O que? Bem, não sei se já está seguro Tem alguma coisa aí Ninguém vai nos surpreender Não sei se já está seguro 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 O que é isso? O que está sendo acompanhado por alguém? O que está sendo acompanhado? O que está sendo acompanhado por alguém? O que está sendo acompanhado por alguém? Falou pessoal Se inscrevam no canal Até mais